Não tem desculpa não. A quaresma já acabou, né? Então é hora de churrasquear, Naldo. Julinho, o seu churrasco já começa assim. Espetinho de carne, coração, capta, linguiça a R$ 1,00 anuidade. E aquela promoção lá do Dia do Trabalhador, como é que é? Dia 1º de maio, numa quinta-feira, feriadão, promoção especial. Contra filé alcatra, filé mignon, é tudo promoção, né? E acima de R$ 100,00 ainda é difícil. A gente divide em duas vezes. Casa de Carnes, amigo Naldo, anote aí o endereço. Avenida Professor Paulo de Toledo Pontes, número 403. Pode ligar também e fazer o seu pedido, qual é? 3929-7462. Dia 1º de maio, né? Dia 1º de maio, vem pra casa de carna, amigo Naldo. Promoção. Chique 10.